As cidades de Irati, Prudentópolis e Malé têm as colônias polonesas mais antigas na região centro-sul do Paraná. Contar a história dos hábitos desses imigrantes passa pelos espaços que eles frequentavam e pelas comidas que faziam, contando a história cultural da região. Nelly Maria Telejinski produziu a sua tese na pós-graduação de História da UFR, se aprofundando nesse tema. O tema se tornou uma paixão, porque comer já é alguma coisa íntima da nossa vida e qualquer ser humano é um dos primeiros atos de sobrevivência e depois passando pelo cultural. Então já me interessei em olhar para a história pelo filtro da alimentação. O primeiro resultado dos estudos da Nelly foi o livro Os Dois Lados do Balcão, com pesquisas de receitas e saberes culinários poloneses. Como a definição do que é um grupo étnico e as adaptações das receitas polonesas no Brasil. Tinha sim trabalhos, alguns artigos, alguns trabalhos ainda pequenos, mas me interessava aprofundar a imigração eslava. Também por questões do meu próprio interesse, por ser de família também de descendentes. Eu acho que eu sempre busquei os temas de pesquisa que se aproximavam também da minha própria trajetória, como historiadora, como pesquisadora, como professora. A história pode ser contada por meio de livros, documentos, materiais que registram um fato. Mas as fontes à disposição dos pesquisadores podem ser outras, como os relatos orais feitos por testemunhas, que são saberes que passam de geração em geração, através das receitas de família. A história pode ser feita de inúmeros tipos de registro, e não só um registro escrito, oficial, carimbado por alguém importante. Não todos nós somos importantes para alguém, e essa história pode ser feita por vários tipos de indícios. Você pode conversar com uma pessoa que não é considerada uma grande liderança, mas ela é uma guardiã das receitas, ela é uma guardiã daquela, daqueles costumes. Nelly observou o preparo dos alimentos tradicionais poloneses. Por isso, a tese tem uma dupla abordagem, a história oral e gestual. Foram entrevistas feitas na cozinha, com as narrativas dessas mulheres, com a apresentação de algumas receitas que eu pude fotografar, organizar na tese. Marquei entrevistas para que elas pudessem preparar alguns pratos, porque não era o critério que elas preparassem esses pratos, era apenas que elas falassem deles, mas elas faziam questão, muitas vezes, de mostrar como fazer. A tese foi reconhecida recebendo a benção honrosa no primeiro prêmio da Associação Brasileira de História Oral. Na verdade, a tese da Nelly, ela trabalha com história oral, mas ela também trabalha com história e cultura da alimentação. Então, conjuga esse campo da história da alimentação com a metodologia da história oral. Nós somos muito, muito orgulhosos da Nelly. Nós acreditamos no trabalho, inscrevemos, achamos que o trabalho tinha tudo para conseguir o prêmio e recebemos a menção honrosa com uma grande vitória. Então, nós sabíamos que o trabalho tinha muito valor, mas ter esse reconhecimento da Associação Brasileira de História Oral foi muito importante. A tese é um dos últimos projetos orientados pelo professor Carlos Antunes, referência no campo de História, Cultura e Alimentação, e reitor da UFR de 1998 a 2002. Com o falecimento do professor, a professora Karina assumiu a função de orientar Nelly. O Carlos, ele deixa um vazio do tamanho dele, da magnitude que foi o trabalho dele, da contribuição que ele deu, não só para a Universidade Federal do Paraná, mas por ter sido um pioneiro aqui no Brasil na área de História da Alimentação. Então, ele estava com um grupo, em formação, com os orientandos, as orientandas, já pós-doutorandos também. Esse trabalho que ele iniciou lá atrás, agora tem um reconhecimento, está crescendo, e essas pessoas vão orientar outras pessoas, e esse trabalho vai continuar. Isso é o que é o mais importante.